E salve, galera! Beleza? Voltamos com mais gameplay de Lost Eidolon. Galera, esse jogo tá virando gote, né? Tá acontecendo umas paradas, tá morrendo gente, os personagens estão enlouquecendo. Vamos começar esse capítulo aqui fazendo umas side missions, ver o que tem pra fazer aqui, galera. Quem tiver chegando no vídeo já mete aquele like, hein? Like e comentário. Os senhores não estão comentando, não estão. Então, derrotar 20 bandidos, até agora a gente não derrotou. Entrar numa batalha opcional contra bandidos e obter 5 caixas de suprimento. As 5 caixas de suprimento eu acho que eu comprei, eu acho que eu já tenho elas. Antes de começar o vídeo eu tava dando uma olhada. Participar de uma atividade no acampamento junto com Albrecht e selecionar o assunto de conversa e liderar magos na batalha. Ah, o Albrecht tá bem aqui, que é o personagem novo. Vamos fazer essa missão junto com ele. Conversar... Vamos lá. Liderar magos na batalha, que é o assunto. Albrecht é o personagem novo que chegou, né? Liderar magos na batalha. Oi, lá. Hum. Certo. Intrigo. Hum. Hum, o que ele tá falando é verdade, mano. Yeah. Hum. Separar os magos em grupos pra treiná-los vai tornar os magos mais fortes. Muito apreciado. Pronto, batemos aquele papo. Hum, agora qual que é a próxima missão aqui? Concluir uma sessão de treino com qualquer oponente. Ih, vamos lá. Sessão de treino. Vamos vir aqui, campo de treino. Qual oponente a gente escolhe, hein, galera? Gostaria de lutar com alguém. Vamos ver quem a gente tá com amizade alta aqui. Robin, Leon. Vamos lutar com o Leon? Vamos lutar com o Leon? Pera, o Leon tá de machado. Vou espada e escudo. Ah, eu... Eu iria de machado. Eu vou de espada e escudo. Eu vou de espada e escudo com armadura de placa. E o Leon vai vir... Putz, isso aqui é pra treinar a habilidade, né? Ahn... Não sei se a gente deveria treinar... Vamos treinar magia elemental? O Eden, ele... Deixa eu ver a build do Eden de soberano aqui, galera. A gente tem uma build que a gente usa magia elemental, que é a build de soberano. Vamos dar uma olhada aqui. Eden, árvore de classe, acho que soberano é a única dele. Precisa ter domínio em magia elemental 3, armadura de placa e espada. Vamos pegar então magia elemental com o Eden e vamos treinar ele. Vamos lá. Eu vou treinar com o Leon. Vamos lá. Leon, magia elemental e... Armadura de placa já tá upada, né? Vamos com pano. Eu não sei se essa arma é pra mim ou pra ele, galera. Tô em dúvida agora. É pra mim ou pra ele? Isso que eu acabei de selecionar. Ah, é pra mim e pra ele. Nós dois com magia elemental. Beleza. Vamos lá. Vamos ver. Ele tem mais vida do que eu. Eu acho que ele ganha. Se o feitiço dele critar, ele ganha. Nossa, mas que demora. Eu tô com um de vida a mais do que ele. Eu tenho um de vida a mais do que ele. Eu tenho um de vida a mais do que ele. Opa! Opa! Defendi! Aí, derrotamos ele. Daqui a pouco a gente pega nível 3 com magia elemental e termina o treinamento. Pro Eden virar soberano. Eu acho que o Eden não vira soberano tão cedo. Se a gente olhar aqui as classes, galera. Na árvore de classe, ó. Soberano é nível 30. Nível máximo. A gente nem liberou as coisas do nível 17 ainda, galera. Tá vendo aqui, ó? Classe de iniciante era capítulo 4. Aqui, as classes avançadas eram 6. E as classes de mestre é capítulo 17. A gente nem liberou ainda. Então, o soberano vai ser só no final. Mas não significa que a gente não pode upar as coisas, né? Tipo, templário. Templário usa magia de luz, armadura de placa. Vanguarda. Vanguarda vai ser o Francisco. Que não vai ter como upar outra coisa. Bom, vamos lá, galera. Acho que a gente terminou aqui o que tinha que terminar. Não tem muito o que fazer. Vamos ver se a gente tem mais alguma espécie de diálogo. Se não, a gente gasta todos os pontos que a gente já tem aqui de ter feito luta. Já gasta com alguma coisa já. Entrar no campo de batalha contra... Isso aqui a gente não vai conseguir fazer, não. Isso aqui a gente não consegue fazer. Bom, vamos fazer a amizade, então, com o que tá faltando. Cadê o Leon? Linardi. O Leon tá aqui. Vamos fazer a missão do Leon, galera. A gente vai ganhar amizade com ele agora. Oi, quem é essa? Estela, personagem nova. Estela? Quem? Ah, amiga do Mercador, cara. Ela é amiga do Mercador. Ela é amiga do Harry Potter. Ok. Ela é amiga do meu trabalho. Quem? Hã. A gente vai ganhar. Sim Aí Ela tem missão pra gente, é Caramba, legal, então Já tem uma personagem nova aqui no acampamento, galera Vamos falar com o Leon primeiro Ei Vamos conversar com ele, nosso destino Vou ignorar isso aqui que é diálogo inútil, galera Aqueles diálogos chatos Presente não tem pra entregar, vamos lá Vamos fazer a missão dele O que você tem tão profundo? Eu estava pensando sobre os seus setos Os setos? Por que? Parece que é uma coisa para passar por sem parar Eles dizem que os blacksmiths lá fazem o melhor equipamento na Artemisia Claro Mas agora não é o tempo para os sites Eu não estou apenas espalhando informações coloridas por causa disso, Eden Eu estou dizendo Não você acha que um novo equipamento pode fazer as coisas mais fácil? Tudo bem, tudo bem Mas ainda, pode ser risco de chegar muito perto dos setos Eu vou entrar com os mercantes Vamos perguntar sobre os equipamentos com o Salma Salma é a mercadora daqui de cima, né? É a mercadora de coisa rara Vamos fazer essa missão do Leon e conseguir amizade com ele Eu entendi que os armazes e armazes de as setos são top-notch Você acha que tem algum? Não há nada que eu não posso conseguir Mas existem certas coisas que eu não posso vender E... Isso é uma dessas coisas? Sim, desculpmente Eu tenho alguns itens mas eles estão em contato para outro cliente Ok Vamos lá falar com o Leon Será que a gente libera novos equipamentos ali para comprar? Seria legal Eu não sei Anáspidas são raras Mas é realmente custa tudo isso? Não pode ser para descobrir Vamos lá Caramba Ok Anáspidas O que a gente vai fazer com a carcaça daquelas cobras que a gente matou? Vamos falar com o Ferreiro O Ferreiro não faz item, né, galera? Tipo, a gente tem um Ferreiro aqui Mas o cara não faz item para a gente, velho E aí, Ferreiro Materiais de monstros Escamas Presas Espinhos Rapaz Presas Ele vai fazer item para mim Ah Ele vai fazer item para mim com parte de bicho Vamos aceitar Parte de monstro processada Eu vou dar para a mulher Ah, eu pensei que fosse uma arma Vamos dar para a mercadura agora Vamos ver se ela quer Ah Isso é trabalho de alta qualidade Muitos mercenários só derramar uma cabeça em meu lado e colar Você é muito mais sábio do que eu pensava Seja o negócio ou a batalha Você tem que ficar um passo atrás para sobreviver Sua esperança é perdida na guerra, garoto Se você nunca se cansar de derrubar na guerra você deve se juntar para mim Eu aprecio o oferecimento mas você vai ter que esperar na minha Eu sou uma comodidade aqui mesmo Não diga mais Aqui você está O equipamento de Resets genuíno É um prazer fazer o negócio O que a gente liberou que eu não consegui ver O que a gente seca o seu olho Liberamos mais equipamento Lança refinada Eu não consegui ver direito o que a gente liberou Tá, isso aqui são Elixir de Força Blá, blá, blá Olha só Pintura Manual militar Cara, esses são São presentes Vamos comprar tudo isso aqui Galera Isso aqui são presentes A gente pode usar daqui a pouco nos personagens Essa lança refinada eu não vou usar Bom, fizemos aqui Vamos conversar Enquanto come aqui com o Leon É o personagem que a gente vai fazer amizade nesse vídeo aqui Livros favoritos Tudo passa É um provérbio Beleza É bom saber que o Leon gosta de livros, né provérbios Vou dar um livro pra ele, galera Vamos lá Ah, cinto artesanal de reset Vamos entregar pra ele Ele queria, né Pronto Ele queria uma coisa artesanal de reset O que a Estela agora tem pra fazer aqui Vamos ver o que ela queria Sim Oh, eu estou bem consciente. Você está falando com um suplementador. Acredito ou não, eu já tive a minha parte de lidar com a Banarian Armeia, pedindo comida e medicina para valiante soldados em necessidade. E eu estava tão movida pela causa, eu fiz algo... Uh-oh, eu não gosto de onde está indo. Agora, agora, não precisa de fred. Só se arrumar esse pequeno enviado e nós estamos em torno. Ok, deixa eu ver. 700 de ouro? Quem saiu de fred como esse? Caramba! Eu não posso manter todos esses caras idênticos. O nome está no fundo. Agora, vá para o movimento. O tempo é dinheiro e o meu é muito. Cadê? Cadê a fatura dela? Fatura da Estela. Vamos ver. Fatura, vendas da Estela. Chocolate artesanal de Florianz, 275 peças de ouro. Cerveja importada de Kyoze, 225. Carne seca, apimentada, curtida, 200 peças de ouro. Total, 700 peças de ouro. Por meio deste documento, juro solenemente que pagarei o valor descrito para a Estela. Sob pena de morte ou da fúria de um comerciante. É difícil decifrar a assinatura. Caramba, mano! Vamos ver se o Harry Potter sabe aqui dizer. Ah, ele sabe. Ah, certo. Você dois conhece. Alguma chance que você possa me ajudar a entender dessa coisa? Claro, vamos ver. Vamos ver. Chocolate, ale, jerky. Oh, meu. Alguém threw bastante a fúria, não é? É, e eu não consigo ler o nome no fundo. Parece que... Talvez Orlando? Orlando? Não tem ideia. Você não reconhece... Não. Eu me perguntei se eles estão até parte da nossa truta. Zarvaril pode ajudar. Ele mantém detalhes de todos os vendos que ele faz. Entendi. Não tem problema. Mas, se eu fosse você... Estela acts muito bem, mas ela faz parte de um comerciante. Ela sabe como fazer a vida difícil para as pessoas. Certo. Meu Deus, mano. A Estela... Tosse... Foi mal, galera. A Estela... A Estela faz merda, cara. Caramba. E a gente tem que fazer quitar a dívida logo, né? Senão a gente tá ferrado. A gente aceitou em pagar. Zarvaril, como é o negócio? Busy como sempre, mas eu não posso compreender. Eu estava perguntando se você teve algum negócio com um soldado chamado Orlandon. Eu estou tentando assustar uma dívida para outro mergante, mas esse nome não é... Um segundo, eu vou ver o meu código. Hum... Eu não vejo ninguém com esse nome aqui. Espero que eles não dêem esse mergante um nome feio. Isso acontece às vezes. Um nome feio, hein? Ok. Caramba, mano! Porra! Vamos falar com o Leon. Talvez o Leon seja esse Orlando. Ei! Ah, meu Deus do céu! Você é Orlando, não é? Existe? Alguém se chamando assim, já está gravando a dívida por crédito, usando o nome do Banerian Army. O que faz você pensar que eu tenho alguma coisa? Oh, eu não sei. Talvez na época em que nós fomos crianças. Caramba! Caramba, mano! Caramba! Vamos falar com o esquadrão do Orlando. Onde é que ele está? Soldado. Vamos falar com o cara aqui. Caramba, mano! A gente ia acusando o irmão ali, ó. Quem de vocês é Orlando? Porra, Orlando! Ah, lá, 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 lá. Ah, cara. Não sei o que eu deveria fazer aqui. É você? Não, senhor. Orlando foi meu irmão. Ah, ele morreu. Ah, ele morreu. Eu vou pagar a dívida. Eu vou pagar a dívida. Coitado, mano. Coitado do cara. Vamos informar ela e a gente vai ter que pagar a dívida, né? Vamos ter que pagar a dívida do cara. Tenho mais notícias. Ela perdoou a dívida. Ah, gostei da Stella, mano. Eu queria ela no grupo, galera. Vamos conversar com ela aqui. Diálogo branco. A gente pula. Caguei. Vamos ver se ela se junta a gente. Beleza. É uma pena. Não vamos poder ter a Stella com a gente por enquanto. Bom, o que ficou faltando aqui, galera? Ah, personagens aqui pra conversar. Missão da história pra fazer aqui do ajudante. Vamos conversar com o Leon. Vamos entregar presente pra ele. Manual militar. Broche. Vamos entregar o manual militar pra ele pra gente pegar a amizade mais alta com ele. Toma aí, maluco. Pronto. Pegamos a amizade com ele. Aliado próximo. Deixa eu só ver uma parada aqui pra confirmar. Aê, dois cristalzinhos, galera. Nova conversa. Vamos conversar. Oi, lá. Ei. O Robin é atrapalhado, coitado. O Robin é atrapalhado, coitado. O Robin é atrapalhado. E aí. E aí. Ah. Ah, bem... Hmm Uh, well Hmm Hmm Beleza Aumentamos o nível de amizade com o nosso irmão, cara Vamos fazer o seguinte Vamos gastar o que falta aqui Deixa eu só ver se não tem mais nada no mural aqui de prestígio Sendo muito sincero, acho que não tem mais nada aqui, galera Tem nada aqui Nada pra entregar pro capataz Vamos vir aqui no Robin Cadê o Robin? Robin fica aqui, né? Vamos entregar pra ele um livro aqui, pô E... Vamos entregar pra ele esse... Não, varinha encantada, não Ferramenta herborista Hmm, isso aqui são coisas que eu não sei pra quem que eu dou, mano Pintura de paisagem, varinha encantada Tá, vamos entregar essa varinha encantada pro Gilbert, então Pro velho Pra gente fazer amizade com ele Aí daqui eu já... Cadê o Gilbert? Meu irmão, cadê o Gilbert? Pera, aquele é o Gilbert? Nossa, tá com a barba preta, o velho Caramba, tá com a barba preta ele, galera Ele não tá com a barba preta, galera? Boa impressão minha Deixa eu ver... Nossa, tava com a barba preta ele, velho Eu não reconheci o Gilbert porque a barba tava preta, galera Foi mal Vamos lá, vamos avançar com a nossa história, então, galera Vamos conversar com o ajudante aqui, vamos lá Relatório de situação Todo mundo está esperando por você na área de operações Entendeu? Eu vou ir lá rapidamente Sim, senhor Beleza, vamos lá O que que tem pra falar aqui agora? Plano de treino Tá todo mundo treinando aqui, mano Todo mundo treinando outros elementos Será que eu tenho como colocar o próprio Eden aqui? Acho que não, né? Por que que essa mulher tá treinando com o machado mesmo? Eu queria trocar o que a Dália tá treinando Não tem como trocar, não Acho que já foi Bom, vamos lá Pera, eu tenho que apertar o botão iniciar treino? Eu tava viajando aqui, galera Ah, tá, foi Vamos lá Ir pra área de operações Vamos lá conversar Qual o nosso próximo passo? Quem a gente vai resgatar Can you tell me more about your master's studies? His research, simply put Was an inquiry into the source of The source of magic? That's all I can tell you at the moment Does that mean Yes I will accompany you henceforth That's great and all, but Can I ask why? I believe you are the key to something I've been searching for Alas, I'm afraid I'm not prepared to elaborate just now He's saying you smell funny Like I said when we first met I've heard that Verno was not only the head of the Spire But one of the greatest strategists in Artemisia He would have been a great asset to us Though I do not pretend to be his equal I have studied in that area Oh, you studied it, huh? You know there's a real war going on I have ascertained as much, yes The kingdom of Benario marches on Lyriar, correct? How could you possibly Given that you've made camp I don't believe you have any intentions of attacking Heset Judging from your force's direction and speed The capital is the next most logical assumption Ha, well That's good enough for me All right then What's to think of Welcome aboard Ae Albrecht Personagem novo, galera Conseguimos Vamos ver o que o velho tem pra fazer Tem mais uma missão pra fazer com o velho aqui, mano E a gente aumentou o limite máximo de liderança Recuperamos mais dez aqui Vamos entregar pro velho Proche de pérola Não, não tem nada que eu quero entregar pro velho, não Vamos falar com ele aqui Falar sobre Albrecht I'm very curious about that young fellow's talents Don't you think he proved himself enough in battle? And then some Which makes me even more curious I have to admit I'm curious myself Why not go ask him about it? I wouldn't even know where to start When it comes to a proper spell slinger like that I'll admit he's done a bit of writing Go ask if he's got me books under his belt Entrevista encantada Beleza, mais uma missão Vamos fazer, galera Pra gente pegar bastante amizade com os personagens Vamos lá, Albrecht Sobre seu trabalho Esse moleque parece ser tipo um gênio, né? Um prodígio Da magia Aê, ganhei um livro Legal Vou mostrar o livro pro Gilbert Se esse personagem se mostrar promissor Eu faço amizade com ele Need something? So? What do you For someone so young, kids got incredible When I was his age, all I cared about was getting drunk I wasn't asking for tavern stories, old man You got no damn respect for your elder Anyway, I'll keep a close eye on him Let you know what I f- What else is there to learn? You've already seen him fight An old man's memory is like a dream in spring What? Blink And it's gone Now quit asking dumb questions And get ready for the next fight Caramba Todo mundo me trata tão mal Entrar e vencer é uma batalha opcional Ô louco, mano Ô louco Uma batalha opcional, galera Não tinha batalha opcional pra gente fazer Tomara que tenha uma batalha opcional com bandidos Vamos ver, galera Por isso que é bom fazer as missões da história primeiro, né? Ah lá, uma batalha opcional, galera Há relatos de que os saques de bandidos estão aumentando Acho que a reputação de Zoro Caramba, a gente vai fazer uma limpeza de bandido E vai ganhar muito mais ponto aqui, galera Meu Deus do céu Eu não sei se eu encerro esse vídeo por aqui A gente volta no próximo vídeo com batalha Vamos fazer uma batalha aqui, galera Vamos lá Vocês merecem batalha Depois dos diálogos Do the battle, galera Vambora Só tem bandido fraco aqui, mano Tentaram emboscar a gente Os bandidos sempre tentam emboscar a gente, né? Eles... A emboscada deles é tão ruinzinha Tá, vamos lá Eu coloquei dois personagens aqui Eu tirei a Marcelle e coloquei o Albrecht Pra gente inaugurar ele E coloquei só o Danny como mago de cura A Marcelle, que é a nossa maga Tá ajudando o Linardi É o nosso mago Francisco vem pra cá Planquei o inimigo aqui Nosso cavaleiro Nosso cavaleiro, Robert, vem pra cá Linardi, vem pra cá Vem pra cá, Robin Já dividimos o grupo certinho Cadê o Eden? Vem o Eden pra cá Nossa arqueira Vem pra cá Nosso mago Fica bem aqui Nosso cavaleiro Vem aqui Os demais personagens, galera Esses caras aqui embaixo Não vão vir pra cima, não Acredito eu Vamos ver se eu consigo usar uma névoa aqui De magia Droga, não dá Vai pegar nos dois da frente Eu não quero que pegue Vamos dar silêncio no mago Não vai atacar O mago já não vai atacar E vem pra cá Nosso healer Pro mato aqui GG Tá bem separado o grupo A gente consegue Turbilhão de água Ai Vai doer, mamãe Nossa, nove Deu bastante dano, mano Pra um boneco Que tava defendendo Puxa o maluco Mão divina Vamos rushar esse combate, galera Agressividade total, mano Ir pra cima Pula aqui atrás Os caras não vão conseguir Atacar a gente mesmo Vamos fazer o seguinte aqui Vamos ver aqui com o Eden Que tá bem aqui Vamos dar um golpe devastador Aqui no cara Provocar Golpe provocador, né? Não é devastador Beleza Um cara tá provocado já Tem aqui a nossa arqueira Tira o distante O mago não vai morrer Pera, o mago tá bem aqui Eu tô viajando Tá, vai lá Tira o distante Mata o mago deles Toma, morreu Tem que ser na ignorância Tem que ter ódio no coração Bola de fogo Ou pilar de fogo Vamos vir aqui Vamos tacar pilar de fogo Nesse arqueiro aqui Vai morrer pro fogo No próximo turno Não vai dar nem tempo Vai morrer no próximo turno O velho careca Careca broxa Vem aqui Não sei se a gente dá fraqueza Vamos dar uma fraqueza Nesse cara aqui Ih, vai gritar Nossa, matou Carai, por um de dano O cara morreu Bom, esse aqui Eu morrei pro fogo Esse aqui tá provocado Esses caras aqui Não chegam na gente Não adianta Matagal Vamos continuar aqui Com o cavalo O arqueiro O mago vai me acertar Vamos vir pra cá Pronto Seguinte Aqui esse cara vai bater Aqui eu vou curar Vamos vir pra cima aqui Defende Você pode fazer isso Você pode fazer isso Flecha flamejante Se não morrer O cara vai queimar E o mato O mato queima também Acredito eu É, o mato pega fogo também Isso é legal Caixa de suprimento roubada Ah, essas eram as caixas de suprimento Que a gente precisava Não era? Aparentemente Vamos vir aqui Vamos vir aqui Ovo torrencial vai dar dano Vamos vir pra esse lado aqui Droga, ele vai vir pra cima Caramba, mano Tá Aqui eu não posso ir pra cima Vem pra cá pra cima Aqui é melhor Bola de fogo não dá dano Ciclone dá dano Vamos dar dano no mago lá atrás Com ciclone Ciclone é uma magia nova Que eu botei nele Dá bastante dano É bom que você pega o cara Lá no canto Se o seu sangue Se o seu sangue é quente Keep your head cool Defende aqui com o Roberto Matagal Quem vai apanhar mais aqui? Eu espero que isso toque Nenhum deles vai apanhar mais Vamos vir pra cá? Acho que eles vão até apanhar Vamos apanhar sim Vamos vir pra cá O cara morreu pro fogo Como eu tinha esperado Ganhei uma caixa de suprimento Nossa, o cara foi pro fogo É muito burro Esse é o único que acerta a gente Acredito Quatro só Beleza Passa o turno Agora a gente mata aqui os caras Não tem muito o que fazer Mata esse cara aqui que tá provocando a gente Acabou Você vê as árvores Eu vejo a floresta Ventania Luz torrencial Pilar de fogo Rapaz Certo Certo E a gente bater nesse cara aqui Cara, vou dar porrada nesse maluco aqui, mano Golpe frenético Atacar Vou atacar normal ele, vai Nossa, deu crítico O cara bloqueou, mano Ê jogo roubado Vamos lá O velho Névoa da escuridão Vai pegar em todo mundo Eu adoro essa magia Vão vir aqui com a personagem aqui Tiro distante Não dá pra pegar aqui Alguém vai morrer Pra essa névoa Vamos matar o machadeiro Pronto, o machadeiro vai tomar dano No próximo turno Vai morrer pra névoa O Albrecht não consegue atacar ninguém, infelizmente Aqui embaixo tá sob controle, galera Aqui a gente dominou The battlefield is ours Olha aquele filho da mãe Olha pra onde ele foi, galera É um escroto, não é? Não é um desgraçado? Um cara desse? Toma, maldito Tá, o Robert vai ter que subir aqui Não vou conseguir lutar aqui embaixo, não Outra de vista Mas não outra de mente Bola de fogo Ciclone Frente fria Rapaz, o que que eu taco aqui? Vou tacar frente fria nesse maluco Vai dar bastante Vai gritar Nossa senhora Matou o cara GG, mano Vamos curar o Francisco aqui Com purificação Ele tá com vários debuffs aqui Nossa, curou 30 Cada debuff que curou É, que removeu Curou 1 Curou 10 É muito roubado Nossa, provocamos o cara O fogo vai matar ele no próximo turno Ou vai matar ele agora Acho que se ele revidar o fogo Não, o fogo mata ele agora no próximo turno Pronto, morreu E a gente recuou O suficiente pra não ser executado Lá embaixo Nossa senhora Mano, cavaleiro Nosso Leon, cavaleiro Quase morreu Beleza, bloqueei Roberta safe, mano Safe, 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 safe Ó Toma porrada Esse aí vai bater no Leon Aí o Leon bate de volta e mata ele Perfeito Gritou Esse cara tá amaldiçoado, esse inimigo Tomou dois críticos O cara tomou dois críticos É maldição isso, galera Beleza, vamos passar o turno aqui Vamos vir aqui pro Matagal Vamos vir aqui com o Albrecht Que é novo Bola de fogo no arqueiro Acabou Acabou a palhaçada Puts, morreu Vinte e cinco de dano Caraca, ele tá dando pra caramba, mano Com a bola de fogo É louco Vem aqui pra cima com ele Com o nosso cavaleiro Mata esse cara com a Andrea A Andrea Eu ainda não sei o que eu vou fazer com ela, galera Eu tô fazendo arqueira com ela Porque eu quero ter dois arqueiros E agora eu ganhei flecha flamejante Eu não vou nem usar poção nessa missão aqui A gente tá indo tão bem Eu posso lidar com isso Recuar mais pra cá Pra trás Nossa, os caras chegam até aqui Não é possível Não é possível ver que os caras chegam até aqui, galera Eu tô tão longe, velho Vamos provocar esse maluco aqui Grita Ah, não gritou Droga Tá, tamo aqui com o Francisco Vamos lá Lady Michelle Lady Michelle Lady Michelle tá com ele Ciclone não vai matar Frente fria não vai matar Fazer uma chuva torrencial aqui Vai estragar o campo de batalha Boa, deu Matou um cara Foi bom Quem vier pra cá agora vai se foder Por causa da chuva Será que consigo tacar magia nesse cara? Uma explosão sagrada Ih, morreu Aê, morreu A explosão sagrada poderia ser uma explosão de verdade, né? Não um pilardinho de luz Pecaram nessa animação aí Poderia ser uma explosão de verdade Bom, agora não tem inimigo sobrando Um bilhão de água Aí o outro medíocre Ele vai dar porrada Hum, só dois Acho que bloqueou, otário Vamos lá Aqui não tem o que fazer Na real, vamos trazer o nosso cara aqui pra curar A cura é importante a gente fazer pra Luz restauradora Purificação Acho que a luz restauradora é a cura, né? A melhor cura que a gente tem Ah, é isso Agora o Francisco Vai ter que bater aqui? Não Vou vir pra esse lado aqui Tem nem como andar, mano Coitado do Francisco Ativar a defesa O Robin consegue dar uma flechada do outro lado? Tiro distante Matou o arqueiro Quer dizer, matou o mago Pronto, acabou A maravilha de ter um arqueiro no grupo, galera Ciclone, frente fria Vai ficar com 4 de vida Vai ficar com 4 de vida Vai ficar com 5 de vida Vai tomar frente fria Vai, otário Não grita Qualquer coisa poderia Qualquer coisa poderia matar ele Desde que ele tomasse crítico Tocar de arma não rola Não acerta ali Beleza Acertar a magia do velho ali tem como? Olha Vamos usar Não, não vai dar certo Não vai dar certo Tipo Usar o velho apenas pra matar o inimigo que tá ali Depois acho que não dá certo Porque o inimigo vai andar na néboa Bom, acabou Vou encerrar o turno aqui Deixa o inimigo atacar a gente Ele vai morrer pro contra-ataque do mago Templem o mago E seus poderes Morreu Incríveis poderes GG, galera Eles sabiam que estavam em menor número Estão atacando com força total Para bandidos eles lutaram bem Viraram comida de minhoca agora Parece que sim Muito bem Vamos recolher os spoilers e voltar ao acampamento GG, galera Fizemos as missões Secundárias Aê Pronto Vamos falar com o Gil Vamos pegar as missões de prestígio aqui, né Que a gente completou Falar com o Gilbert, né Ó Conseguimos matar os 20 inimigos Fizemos tudo Vamos avançar aqui agora o acampamento Cara, a gente tá indo bem Tenho algo a relatar Nossa reputação está melhorando? Sim, os poucos habitantes e comerciantes querem se juntar a nós Além disso, estamos recebendo pedidos de ajuda em toda parte Acho que isso aconteceu Beleza, vambora, mano Vamos lá Vamos enviar uns soldados para as áreas próximas Para melhorar o acampamento GG, mano Aê, galera Conseguimos Caralho Ganhamos recompensa de grau 4 Vamos ver o que é Painha de latão Pedra da alma refinada Caramba Ganhamos recompensas boas De Entregar para Entregar para amigos aqui, né Bom, vamos falar com o Gilbert Para finalizar a nossa missão, galera E encerrar o nosso vídeo O acampamento tá crescendo, galera As missões de prestígio estão fazendo diferença na história agora Estão dando bastante coisa pra gente O que você acha de essa batalha, mano? Eu, eu acho que você não esqueceu Já Muito engraçado Eu não sou tão engraçado Não ainda, enfim Esse Albrecht cara fez tudo bem Não surpreendido se ele realmente é Verno's protege Ele tem as fundamentais Então, isso é um descanso Então, isso é uma preocupação? Deixa eu terminar Aê, Gilbert virou amigo, galera Caramba, Gilbert Vamos fazer isso aqui antes de encerrar, mano Não esperava por isso, galera Vamos embora Ah 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 Ah